Olá, hoje a gente conversa sobre a saúde dos homens. Doenças do coração, diabetes, cânceres e colesterol alto. A incidência desses problemas de saúde é maior na população masculina do que na feminina. E o pior, eles só costumam procurar um médico quando já estão muito doentes. Resultado, a cada três adultos que morrem no Brasil, dois são homens. E eles vivem em média sete anos e meio a menos do que elas. Pois é, as estatísticas não deixam dúvidas. Os homens precisam mesmo se cuidar mais. E você, topa começar agora? Então fique com a gente que o Ligado em Saúde já começou. E para conversar comigo sobre a saúde dos homens, convidamos o urologista Alexandre Miranda. Ele é coordenador da Andrologia do Centro de Atenção Integral à Saúde do Homem do Hospital Federal de Ipanema, aqui no Rio de Janeiro. Tudo bem, Alexandre? Tudo ótimo. Como vai? Prazer em te receber aqui. Obrigado pelo convite. Que isso, o prazer é nosso. A gente começa, Alexandre, o nosso programa assistindo ao depoimento do Zeca. Ele tem 68 anos e levou um susto. Ele teve uma angina e só a partir daí ele passou a se cuidar. Eu não acreditava simplesmente que pudesse acontecer alguma coisa comigo. Então, mesmo o urologista, mesmo cuidados que o homem deve ter também, eu não ligava a mínima. Até oftalmologista, óculos, eu só constatei que precisava, óculos um dia que um amigo me ofereceu. Experimenta o óculos para ver se você lê melhor. Aí eu descobri que com óculos eu estava lendo melhor e que precisei passar a usar óculos. Mas eu levei um susto grande, não é? O que me levou a isso foi desprezar cuidados médicos e cuidados com a saúde. E o quadro genético, além do que, estresse, excesso de peso, obesidade. As pessoas têm medo de descobrirem que estão doentes, quer dizer, o indivíduo homem tem medo de descobrir que tem um problema na próstata, tem um pavor de ter um problema no coração, de constatar uma doença mais séria. É muito medo da constatação de alguma coisa preventivamente. Eu não acreditava que o que é cardiologia, que um cardiologista pudesse me dar uma orientação correta e para fazer uma prevenção. Se eu tivesse feito uma prevenção, talvez muito bem feita, eu tivesse contrariado o fato genético. Pelo menos três vezes por ano eu vou a cardiologista, às vezes menos, mas faço exames de sangue periódicos, faço, passei a ter uma vida extremamente diferenciada do que eu tinha. Eu pedalo regularmente, né? E pedalo, geralmente, 30 quilômetros por dia e nos finais de semana pedalo 60, 70. E, além disso, hoje eu faço musculação. Já há três anos eu estou fazendo musculação duas vezes por semana e mais uma vez por semana eu faço jiu-jitsu. Ficou um lutador de jiu-jitsu depois do susto. Literalmente, da água para o vinho, né? Mudou completamente do que ele era, do que ele passou a ser, né? Agora, é engraçado, esse depoimento dele é bem típico, né, Alexandre? É o típico homem. Não acreditava no médico. Eles acham que eles são super-homem. Eu sempre brinco com eles. Olha, vocês não são super-homem, não é só a criptonita que vai afetar vocês. Tem doenças, tem coisas que vão afetar vocês. Então, para que esperar chegar até essa fase, até esse momento de ter um problema de saúde gravíssimo, para depois procurar se prevenir e mudar de vida. Ele tem que mudar e fazer esse hábito de vida saudável antes da doença. Então, é isso que a gente, a nossa briga é essa. O que acontece com um homem? Por que ele já tem esse aspecto, essa característica? Você tem alguma explicação? Eu acho que isso é uma coisa um pouco cultural, né? Desde pequeno, o menino bateu numa quina. Que isso, não vai chorar. Você é homem. O homem é forte. O homem não tem essa coisa. O homem não fica doente, né? Eu acho que essa coisa que vem passada dos pais, para os homens, quando criança, tem um reflexo quando eles ficam adultos, ficam mais velhos. E eles levam isso, né? Agora, a gente tem que brigar para que isso se modifique, né? Por isso que a gente está aqui tentando dar um pouquinho de contribuição, e ver essas pessoas, abre um pouquinho o ouvido, opa, olha lá, vamos escutar uma coisa aqui que a gente vai falar. Para não levar esse baita susto depois. Não, gente, ele não tem que chegar nesse momento. Que ele fique saudável, que não tenha um infarto, como teve o nosso amigo aqui na reportagem. E é engraçado, né? É engraçadíssima a história que ele fala do óculos, que nem o oftalmologista... Nem o óculos, né? Nem o óculos. E é uma falta de confiança no outro também, né? Tem essa coisa da autossuficiência do homem, né? Ele é autossuficiente e ele não quer depender de ninguém. Geralmente ele é que é o provedor da casa, e então as pessoas dependem dele. Ele foi criado e talhado para que as pessoas dependam dele. E ele também não pode faltar o trabalho para ir a um médico, numa consulta? Não, não pode. Eles acham que são invulneráveis. E esse pensamento mágico na invulnerabilidade masculina é que causa todos os males que nós vemos aí no dia a dia. É o infarto agudo do miocárdio, outros problemas prostáticos, que a gente vai falar um pouco mais para frente, né? E a coisa mais comum do homem é ter esse problema da próstata, câncer de próstata. E a hipertensão não controlada, depois ele tem um acidente vascular encefálico, além do infarto agudo do miocárdio. São várias doenças associadas. Aí descobre que está diabético quando tem um coma diabético. Nossa, pois é. A gente tem aqui os dados que a primeira causa de doenças aqui entre os homens, ou melhor, as doenças que mais matam, né? Os homens. A primeira delas são as doenças isquêmicas do coração. E em segundo lugar, doenças cérebrovasculares. Comenta um pouquinho para a gente, quais são essas doenças isquêmicas do coração e o que são as doenças cérebrovasculares? Na verdade, a gente pode considerar ambas como sendo uma causa de um só problema, que é um problema do vaso, do endotélio que a gente chama. É o vaso que está passando sangue dentro. E o que está acontecendo? O vaso está sendo obstruído, está ocluindo. E o sangue não consegue fluir, não consegue irrigar aquele local do tecido. Então não chega oxigênio, não chega combustível, não chega alimento para aquela célula que está ali naquela região. Então ela morre, não consegue viver. Só que isso pode acontecer no coração, e é o que a gente chama de infarto agudo do miocárdio, que é um pedaço do coração que não consegue mais funcionar, que vai morrer. E pode acontecer no cérebro. Então aquele pedacinho do cérebro vai ficar com a artéria entupida, não vai chegar ao oxigênio e vai morrer. Então é o famoso derrame do infarto. A gente brinca que isso aí são consequências de um mesmo problema. E aí vem aquela história que nós começamos a conversar e ver com os pacientes. Tem alguns estudos que mostram para a gente que, primeiro, antes do paciente fazer um infarto agudo do miocárdio ou ter um acidente vascular encefálico, que hoje no Brasil estão matando 95 mil pessoas por ano. Então não é pouca coisa, é muita coisa. A gente sabe que, antes de tudo isso, ele tem o que a gente chama de disfunção sexual erétil, que é o plano de ereção. Está relacionado? Totalmente relacionado. A gente, no início, achava o pessoal, ah, não vou procurar o médico por isso, era medota, o amigo brincava, a mulher brincava com o cara, ah, mas você está com esse problema. Deve ser preocupação, deixa para lá, daqui a pouco melhora. E aí teve um estudo que foi feito na Meio Clinic, que vira o seguinte, o homem que tem infarto agudo do miocárdio, que tem disfunção erétil, ele tem 80% de chance a mais do que o que não tem disfunção erétil de ter um evento vascular. Quer dizer, como se o problema de ereção no homem, ele já estivesse dando ali uma dica do que vai acontecer depois. Agora, por que isso? Fosse um alerta, né? A gente foi observar, porque a artéria, o vaso que chega no pênis, ele tem de 1 a 2 milímetros, no coração 3 a 4 milímetros. Então, as mais fininhas são as que vão sofrer primeiro. Claro. Então, vai dar a indicação. Para você ter ideia, se a gente pega um homem entre 40 e 50 anos de idade e esse homem tem disfunção erétil, ele tem 50 vezes mais chance de infartar ou de ter um AVC do que um homem que não tem. Nossa, atenção homens, isso é seríssimo. Não é brincadeira. E então, claro, ele notando esse problema, tem que procurar um médico, tem que procurar um especialista. Procurar imediatamente e aí a gente já vai orientar que ele vá a um cardiologista também para avaliar. Então, a grande parte dos pacientes que têm disfunção erétil, a gente acaba primeiro falando com ele, olha, vamos encaminhar para o cardiologista para você fazer uma investigação melhor, saber se não tem nada a mais. Para poder protegê-lo de um evento mais sério depois. Usamos, então, como um portal de saúde do homem. Você pode pensar dessa forma, né? É um termômetro, vamos botar assim. Olha, está com problema de ereção, vamos avaliar todo o resto. E antes disso, o que leva a essa artéria a ser entupida? São aqueles problemas que a gente já conhece? A gente já conhece. E que vale a pena repetir. Muita gordura no sangue, né? Falta de exercício. Doenças mal controladas. Então, pressão alta mal controlada. É o diabético também, que não sabe o que é diabético, que come doce adoidado. O hipertenso que não se controla e come muito sal. Então, no final, vamos bater no mesmo ponto, né? São hábitos de vida saudáveis que não estão sendo cumpridos. Ele não está tendo um bom hábito de vida. Não está se alimentando direito. Não está se exercitando. Associado a uma doença, às vezes, prévia que ele tem. Então, tem as recomendações hoje. A gente procura um afastamento dos serviços médicos também. São as duas coisas. Aí, hoje, a recomendação qual é? Olha só. O menino, o homem, ele tem que, antes de começar a vida sexual, fazer a primeira visita ao urologista dele. Então, antes mesmo de começar a vida sexual, ele tem que procurar o urologista. Tem que procurar um urologista para poder dar orientação. Métodos preventivos quanto à gravidez, doenças sexualmente transmissíveis. A gente tem que orientar esse jovem antes que ele comece a vida sexual dele. Então, a primeira coisa é isso. Depois, 30 anos de idade, se ele tem alguém na família que tem a hipertensão, algum problema no coração, ele já tem que ir no cardiologista com 30 anos. 35 anos, mesmo que ele não tenha doença nenhuma, tem que ir no cardiologista para fazer avaliação. E depois, quando chegar aos 40 anos, tem que começar a fazer a visita regular ao seu urologista. Principalmente, se ele tiver pai ou irmão, parente de primeiro grau, que tenha tido uma doença prostática, principalmente câncer de próstata. Então, a orientação hoje já é diferente. A gente não quer que o paciente chegue a esse ponto, como nós vimos aqui. Ah, eu enfartei, eu tive um monte de problema. Não, não tem que chegar nesse ponto. Ele tem que chegar a gente antes disso tudo acontecer. Para a gente olhar e falar, olha, você tem isso aqui acontecendo, vamos prevenir. Então, esse é o trabalho que a gente vem tentando desenvolver hoje. Tá certo. E é mais uma questão aí também que mexe culturalmente com a população masculina, é o exame de toque retal, que pode diagnosticar precocemente o câncer de próstata. A gente vai falar muito sobre isso no próximo bloco. Então, não sai daí. A gente vai mostrar também para você um hospital em São Paulo totalmente dedicado aos homens. E aqui no Rio, um serviço também voltado para eles, onde trabalha o doutor Alexandre. E ele vai explicar para a gente direitinho como é que esse centro funciona. Daqui a pouquinho, não sai daí. Estamos de volta hoje conversando sobre a saúde deles, a saúde dos homens. O urologista Alexandre Miranda é o nosso convidado. Alexandre, a gente falou um pouco dessa questão cultural, né, que afasta os homens dos serviços de saúde. E uma delas também, eu estava aqui me lembrando na hora do intervalo, nós mulheres, a gente tem, por conta dessa questão reprodutiva, uma proximidade, uma aproximação muito grande com os médicos. E a gente tem, assim que fica menstruada, vai o ginecologista e a gente continua indo ao ginecologista a vida toda. Os meninos, me parece que eles vão ao pediatra junto com a mãe, aí vai. Aí depois cresceu, aí fica aquela lacuna, né? Eles caem naquele limbo que não tem médico, eles não vão a médico, nada. Aí quando casa, a esposa volta a levar, a marcar a consulta. Graças a Deus, mais uma vez uma mulher levando ele para a saúde, né? Pois é, isso é verdade? Isso acontece? Super verdade. E o engraçado é que elas que marcam a consulta. E aí o paciente chega lá e fala assim, olha, eu só vim aqui hoje, porque eu pergunto, mas o que o senhor veio aqui hoje? O que houve? O que eu posso te ajudar? Não, eu estou vindo aqui hoje porque minha mulher pediu para eu vir aqui. Ela marcou a consulta, eu estou vindo, não sei o que eu tenho na bronca. E aí tem todo esse trabalho de você fazer com que ele entenda. Hoje nós temos uma estatística que assusta. Aproximadamente 50 mil homens falecem por ano no Brasil de câncer de próstata, que é o principal câncer do homem. Isso é um número que assusta. Que mata muito, né? Pelo que você está falando. Pois é. Então a gente tem que correr atrás do prejuízo. E aí assim, eu sempre peço, às vezes eu falo com as mulheres, olha, traz ele ano que vem, porque ele não vai querer vir. Não dá para apelar para as mulheres, né? Claro, sempre. Não tem problema. Então eu digo assim, a mulher faz bem ao homem de várias formas. Essa é uma das formas que ela faz bem ao homem. E ele tem que perder esse medo de ter que fazer o exame. O exame é muito rápido, é indolor. E ele vai deixar passar um câncer potencialmente tratável. E aí vai deixar, vai procurar o serviço de saúde quando já estiver com uma doença avançada. E não tem muito para oferecer a ele. E não adianta fazer apenas o exame de sangue, não é isso? Não, não adianta. Tem que fazer realmente o exame de toque retal. Tem que ser associado. É o exame de toque retal e o exame de sangue. Tem um estudo que mostra que se você pega pacientes que tenham câncer de próstata, diagnosticados, uma grande parte deles, mais de 30%, vão ter um PSA normal. Que é o exame de sangue. Que é o exame de sangue. Então, só o exame de sangue não adianta. É a associação. Então, quando que eu vou suspeitar, eu vou investigar mais a fundo a próstata desse paciente. Se ele tiver ou um exame de sangue alterado ou o toque retal alterado. Então, os exames são complementares. Não adianta fazer um só. Não adianta fazer um só. E a partir de quantos anos e com que frequência ele deve ser feito? A recomendação é, a partir dos 40 anos, 45, se você tiver um familiar que tenha câncer de próstata. 40, se você tiver um familiar. 40, 45. Mas o recomendado realmente, assim, 45 anos é quando você tem que começar a fazer já o exame de toque, o exame de PSA e já procurar se cuidar. Lembrando que não é só o câncer de próstata que vai aumentar com essa idade de 45, 50 anos. Outras, muitas doenças do homem começam a aparecer nessa idade. Quais são elas? Você tem uma queda da testosterona com a idade. Então, o paciente começa a sentir o quê? Fraqueza, perda da libido, insônia. Quer dizer, tem que procurar realmente um lugar especializado. Exatamente. Por isso, eu vou aproveitar essa deixa para a gente mostrar o vídeo do Hospital Brigadeiro de São Paulo. Ele foi o primeiro criado no Brasil para atender exclusivamente os homens. Vamos dar uma olhadinha. O estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, tem vários hospitais com serviços de urologia. Inclusive, serviços de excelência em urologia. Mas nunca criou-se um serviço dedicado exclusivamente ou principalmente ao homem. Em que tudo se naria em torno do homem ou da saúde do homem. Esse serviço começou aqui. Então, as outras especialidades ou várias especialidades, vários processos estão sendo criados para girar em torno da saúde do homem. Sendo ênfase à saúde do homem. O paciente chega no consultório hoje, geralmente na faixa dos 50 anos de idade. É um público C, D. Tem baixa grau de escolaridade. Então, é muito complicado, é muito difícil de aceitar a invasão que é o exame. E a invasão que é você ir ao médico, falar os seus problemas, as suas angústias, os seus sentimentos. Então, isso, ele está deixando um pouco de lado isso agora. Mas é muito difícil para ele fazer isso. Por isso que a família, nesse momento, é importante. Principalmente a companheira. E qual é o principal motivo de internação para o homem hoje? Próstata. O senhor disse que tem um serviço de psicologia. Em que momento o homem, ele é direcionado para esse serviço de psicologia? E qual é esse trabalho de psicologia que é feito? Quando ele é internado, ele passa por uma avaliação psicológica sempre, pré ou pós-operatória. E depois, as próprias psicólogas, elas encaminham para o acompanhamento ambulatorial. E caso houver necessidade, os próprios profissionais solicitam a avaliação da psicologia. Um serviço aí bem completo, que pensa também na psicologia, né? Ali, como aliada nesse tratamento desse homem, no acolhimento desse homem. Você que trabalha num centro também, aqui, especializado, voltado para eles, para o público masculino. Você acredita que isso faça diferença? Ter profissionais diferentes ali, que estão acostumados, estão preparados para lidar com o público masculino? Sim, a rotina faz a diferença, né? Se você faz o mesmo trabalho diariamente, você vai conseguir se especializar e desempenhar esse trabalho de melhor forma. Daí a ideia de se criar em centros. E o centro também tem uma vantagem. As doenças mais raras e mais difíceis de cura, também vão se focar mais ali. Então, porque tem doenças que não tem uma incidência tão grande. Então, você tem que ter um centro para você poder treinar uma equipe para trabalhar com aquela doença ali. Então, eu cito sempre aquela tortuosidade peniana que aparece acima dos 50 anos, que é a doença de peroni. E que a gente acha que quase não acontece, mas 13% da população vão ter a partir dos 50 anos. Mas acaba esse mesmo problema. Não procura o serviço de saúde, não vai atrás. Com vergonha, às vezes, constrangimento, se falar dos seus problemas. Hoje, o centro de saúde, ele sempre se baseia, a gente brinca que é o tripé do centro de saúde masculino, né? Que pega doenças prostáticas, tanto câncer de próstata, como aumento benigno com a idade da próstata, que às vezes é cirúrgico também. A andrologia, que pega toda essa parte de reposição hormonal, disfunção sexual erétil, que é implante de prótese. E a parte de controle familiar, que é a vasectomia e também a reversão dessa vasectomia, que vem sendo oferecido também no Hospital de Ipanema. Quer dizer, homem também pode fazer planejamento familiar e homem também pode fazer reposição hormonal. Que é uma coisa que a gente não fala muito, não está acostumado muito a ouvir falar, né? Pois é, essa é uma mudança de conceito que teve há pouco tempo. E você vê o resultado nos olhos desses pacientes de felicidade, de mudança de qualidade de vida. É uma coisa que estimula você a querer continuar com esse trabalho. Então, você pega esse homem hoje que faz reposição hormonal, ele perde abdômen, a cintura abdominal diminui, então perde gordura. Isso é bom, é. Ganha massa muscular, ele melhora a parte cognitiva, então aquela coisa com a idade, bom, eu estou ficando esquecido. E ele volta a ter a memória muito boa de novo. E volta, porque a ideia qual é? A ideia é que você, como a população está envelhecendo, ela tem que envelhecer com saúde e com qualidade. Então, nós estamos buscando essa qualidade através da reposição hormonal e de outras atenções integradas. E ele tem que procurar um urologista para poder fazer exame de sangue, tudo para saber se precisa? Como é que é esse processo? Ele precisa procurar um urologista e também um cardiologista, para poder ver toda aquela parte das doenças isquêmicas que são as que mais matam hoje a população masculina. Sim, mas em relação a essa parte hormonal? O urologista. O urologista pode resolver, ver se ele precisa realmente de uma reposição, se isso vai trazer uma maior qualidade de vida. Já vai analisar, ver se ele necessita, se não necessita, quais são os níveis hormonais que ele está. E aí, a gente conversando com o paciente, vai chegar a um acordo. Olha, eu acho que vai valer a pena, vamos fazer essa reposição hormonal agora, você vai ter uma ganho, você vai ter uma melhoria. E o ganho realmente é muito bom. E Alexandre, como é que vocês se organizam lá para que esse paciente, homem, ele sinta vontade? Porque a gente já viu aí, já no segundo vídeo que a gente vê, que traz um pouco essa questão do homem que tem um constrangimento para falar das suas questões, que tem um medo de ceder seu corpo ali para um exame. Como é que vocês resolvem essa questão dentro do centro? A gente tenta colocar áreas um pouco mais isoladas, separadas. Então, o local de atendimento, eu tenho uma pré-espera, então tem a área externa, onde todo mundo está aguardando. E esse homem entra numa outra sala, também de espera, mas feita só para ele. Com pouca gente, ele já vai tendo um clima mais intimista, ele já fica mais confortável, já não tem aquela população em volta dele, aquela multidão. E depois ele entra para a consulta, que também são consultórios fechados, que ele vai ficar à vontade ali para poder conversar com o urologista dele. E a criação do centro de vocês aqui no Hospital Federal de Ipanema, ela foi uma demanda da política nacional de saúde do homem? Porque a gente tem essa política de 2007, que foi justamente criada a partir de uma observação de que os homens não se cuidavam. Sim. E a partir daí que foram sendo criados esses centros? Sim. Nós tínhamos a urologia lá no hospital, que sempre foi atuante. E aí, em 2007, quando entrou a política de saúde do homem, nós começamos esse projeto. Por que não criar um centro, já que concentre todos os profissionais relacionados à saúde masculina, e que possam estar integrados? E aí, veio a ideia e o projeto e a coisa está andando, né? E está conseguindo botar para frente. Certo. Alexandre, a gente está chegando ao finalzinho do programa, mas eu quero deixar aqui um dado e quero que você deixe um recado também para a população masculina que estiver nos assistindo. Olha, de acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia, apenas 32% dos homens fizeram o exame de toque retal após os 40 anos. Eles fizeram uma pesquisa com mais de mil homens por todo o país. É um dado preocupante. Pois é, o que eu falo é, para que deixar passar uma coisa tão simples de se fazer e depois ter uma complicação tão grave? Você, quando pega no dia a dia um paciente que tenha câncer de próstata e que chega com um diagnóstico tardio, a gente não tem muito o que ofertar a esse homem. E é uma qualidade de vida muito ruim, porque eles vão ter complicações sérias, sangramentos, obstruções, metástases, coisas que nós não queremos que aconteçam. A gente não quer que esse homem sofra. Então, para não sofrer, lá para frente, vamos fazer um pequeno esforço agora para procurar o médico e fazer o exame. E se for diagnosticado precocemente, esse câncer, ele é tratável, né? Curável. Ele é curável? Curável. Enfim, você trata, cura e interfere em alguma coisa na vida sexual? Como é que é a vida desse homem depois da cura? A gente sabe que a principal forma de tratamento para câncer prostático é a retirada dessa próstata com câncer. Então, é uma cirurgia. Essa cirurgia pode deixar como sequela a disfunção sexual erétil. Porém, todos os pacientes que tiveram essa sequela, que não são todos, mas o percentual que teve essa sequela, já imediatamente foi encaminhado para colocar a prótese peniana. E ele pode ter a vida sexual dele normal e, às vezes, até melhor do que o que estava antes, que já estava com um pouco de disfunção e a gente consegue resolver isso. Então, ele não vai ficar sem vida sexual. Tem recurso. É, mas é bom ressaltar que isso é uma pequena parte, né? Sim. Em outros casos, nada muda. Nada muda. Nada muda. Certo. Quer dizer, não precisa ter medo de achar a doença. Tem que encontrar a doença. Tem que encontrar a doença e tratar a tempo. E quanto mais precoce você conseguir pegar, menor a sequela e maior a chance de cura. Então, por isso que a gente sempre bate, olha, gente, faça o PSA, faça o exame de toque, vá no seu urologista, não deixe passar. E cuide do coração também. E cuide do coração também, pelo amor de Deus. Tá certo, Alexandre. Obrigada pela sua presença aqui hoje no Ligado. Espero que a gente tenha conseguido, de alguma forma, alertar. Ajudar a população, né? Isso. Obrigada. É isso. E se você tem alguma dúvida de saúde ou sugestão de tema, manda aqui pra gente. Nosso e-mail é ligado arroba canalsaude.fiocruz.br Ou então você pode ligar pro 0800 701 8122 e também acessar o nosso site, canalsaude.fiocruz.br Nele você encontra programas que já foram exibidos e conhece toda a nossa programação. A gente se vê no próximo Ligado em Saúde. Até lá. Ligado em Saúde. Ligado em Saúde. Ligado em Saúde.